Hoje eu vou apresentar para vocês o memorial de Martí-Augui Fanconi, que está aqui ao meu lado. Vocês são meus convidados, vamos lá? Estamos na ilha de La Cité, onde se encontra a Catedral Notre-Dame de Paris. Por trás dela, do outro lado da rua, um jardim, na ponta da ilha. Aqui se esconde, em total contraste com a grandiosidade e exuberância da Catedral, um monumento dotado de uma arquitetura extremamente simples e intensa, repleta de significado, de emoção e precisão. Georges-Henri Panguisson, que foi o arquiteto escolhido para fazer o projeto, devia criar um monumento destinado a perpetuar a lembrança dos 200 mil franceses deportados nos campos de concentração nazistas. E, pelo tipo de evento que seria celebrado ali, o projeto teria que ser quase invisível, enterrado no sul. Uma audição que o arquiteto soube muito bem utilizar a favor do projeto. Então, entrando no jardim, quem não conhece o projeto, está longe de imaginar que ali existe um monumento. Esse jardim já é um espaço intermediário entre a agitação da rua e o silêncio que reina no memorial. Começa aí o percurso. Em seguida, observa-se um volume de concreto com duas descidas, duas escadas muito estreitas e íngremes, como se tivessem sido cavadas na massa de concreto. As paredes têm essa textura áspera, grossa e cinza. O corrimão é de um só lado. Todos esses aspectos evocam sensações como desequilíbrio, frieza e insegurança. Chegamos, então, num pátio de forma triangular, rodeado de muralhas altas e maciças, totalmente fechado. O chão é também áspero, irregular, com juntas largas e fundas. Daqui, só se pode ver um pedaço do céu e um pouquinho do rio Sena, através da única janela baixa. Essa janela não se apresenta como uma escapatória, pelo contrário. Ela é gradeada e protegida por uma escultura, que inclusive foi concebida pelo próprio Panguilson, também em forma de grade metálica, preta, com triângulos que mais parecem lâminas cortantes. A sugestão de aprisionamento, de peso, de opressão, é bem clara aqui. E o símbolo é forte. Já estamos isolados do mundo externo, entre a vida lá fora e a morte lá dentro. Ao nos virarmos, podemos ver dois grandes monólitos de concreto em tensão, duas grandes massas, deixando uma passagem bem estreita para um lugar escuro, subterrâneo, que é a cripta, a última etapa do percurso. É um espaço silencioso, fechado na penumbra, onde existe a sensação de massa, de peso, sufocação. E isso nos convida ao recolhimento, a reflexão. Então temos um espaço hexagonal no centro, do qual sai uma galeria profunda e estreita em frente, com essas 200 mil pequenas luzes que representam cada deportado, e o túmulo do judeu desconhecido. Essa galeria parece infinita, devido à parede preta ao fundo. Dos dois lados partem duas galerias, e no final dessas galerias, duas celas de prisão vazias. nas paredes, algumas urnas, ainda de forma triangular, com terra dos campos nazistas, e algumas cinzas de mortos. Vemos também textos de poetas franceses sobre a deportação, escritos em uma cor vermelha que lembra a cor do sangue. Então esses jogos de luz e sombra, de vazios e cheios, de texturas, essa massa esmagadora das paredes e dos muros, essa constante referência aos triângulos, que foi a marca dos deportados, a progressiva descida para o silêncio e a escuridão, dão todo sentido e precisão ao monumento, que recorda tão bem o drama dos deportados. Em nenhum momento o arquiteto recorreu a imagens, a figuração literal. Podemos compreender tudo pela simples força de expressão de uma arquitetura realmente excepcional. Camila Coutinho, diretamente de Paris, para o programa Casa Mix. Encontro você em outra oportunidade.